Nesta tarde, gostava de compartilhar com os irmãos algo da Palavra de Deus referente à época que nós estamos a atravessar. Não vou repetir-me naquilo que já tenho falado em anos anteriores, em ocasiões anteriores, a respeito do Natal, a respeito daquilo que nós queremos, a respeito do Natal, desta época, deste tempo, a respeito, vamos dizer, das coisas que para muitas pessoas caracterizam o Natal, a árvore do Natal, as prendas, os efeitos, tudo isso. Não vou debruçar sobre isso porque eu penso que já toda a gente sabe isso. Mas, nesta tarde, eu gostava de compartilhar algo que revela ao nosso coração que é verdadeiramente o Natal para nós. Mais que uma vez, eu tenho explicado que o Natal não é uma festa que nós encontramos na Bíblia para nós celebrarmos numa determinada ocasião. E, como já disse, também não vou gastar hoje tempo a explicar o porquê de se celebrar o Natal nesta época do ano, porque é que as pessoas determinaram celebrar o Natal nesta época do ano. Não vou gastar também tempo com isso. Mas, assim está determinado, as pessoas escolheram, bem ou mal, e agora não vamos entrar por aí com boas razões ou menos boas razões. Isso não importa agora, neste momento. O importante é que, nesta época, as pessoas celebram o Natal e nós juntamos-nos a elas para celebrar o Natal, mas nós queremos fazê-lo da forma correta. Nós queremos verdadeiramente mostrar ao mundo o que é que é o Natal. E muitas pessoas dizem que o Natal é todos os dias, e as pessoas falam isso e espalham isso a todos os outros, que o Natal é todos os dias. E, na realidade, o Natal é todos os dias, mas é muito mais do que uma frase e um slogan que nós dizemos. Sabe, muitas vezes, infelizmente, os cristãos vivem de slogans. Eles usam frases e o cristianismo tem adotado frases e fazem dessas frases como que base da sua teologia, daquilo que eles creem, mas depois ficam só apenas frases. E a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é nós conhecermos Deus de uma forma profunda e revelarmos Deus, o Deus que nós conhecemos no lugar onde Ele não é conhecido. Isso é vida cristã. Eu volto a repetir. A vida cristã é conhecermos Deus de uma forma profunda e revelarmos Deus, manifestarmos Deus, mostrarmos Deus de uma forma visível no lugar onde Deus não é conhecido. Isso é que é vida cristã. E a vida cristã não é comida, não é bebida. A vida cristã é alegria, é gozo e é paz no Senhor Santo Espírito. Amém? Isto é vida cristã. E nós temos alegria, nós temos gozo, nós temos paz, quando nós vivemos verdadeiramente a cada dia de acordo com os princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu ouvi alguém dizer que um sino verdadeiramente só é sino quando é tocado, se não é apenas um objeto. Uma canção também só é canção quando ela é cantada, se não é apenas uma letra. Que o amor só é amor quando é dado, se não é apenas só uma expressão. E quando nós falamos de amor, e nesta época, sobretudo, quando nós estamos a falar de Natal, então nós chegamos a uma conclusão que o Natal é a expressão máxima do amor de Deus para com os homens. Nós vemos na época do Natal a expressão máxima desse amor. O amor que reinava no céu, Deus o manifestou aos homens, entregando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Para quê? Para que agora todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós podemos personalizar este texto das Escrituras. Podemos dizer assim, porque Deus me amou a mim. Agora eu vou dizer o meu nome, cada um de vós dirá o seu Paulo, de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que eu, que creio nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Natal é isto mesmo, é esta manifestação de Deus, do amor de Deus para comigo, para consigo, para com todo o mundo, de tal forma que aquilo que nos perturba, aquilo que preocupa a nossa vida, as nossas dores, as nossas lágrimas, os nossos desapontamentos, o que quer que seja que nós estejamos a passar no nosso dia a dia, as aflições que vêm até nós, as circunstâncias de adversidade que por vezes tentam chegar até nós, as situações que tentam assolar a nossa vida, possam verdadeiramente ser encaixadas, vamos dizer assim, num lugar onde Deus vem e Ele vai tratar disso por nós. Porquê? Porque a Bíblia nos diz que Jesus veio, e esta foi a razão por que Jesus veio, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se há dor, se há lágrimas, se há choro, se há aflição, se há problemas, se há dificuldades, esse tipo de vida não é o tipo de vida que Jesus veio dar-nos. Então, o Natal não é apenas um slogan, não é apenas uma época, não é apenas uma estação, Natal é para nós vivermos de uma forma constante, sabendo que a cada dia, Deus manifesta o seu amor para connosco, de tal maneira, daquela maneira que nós não conseguimos medir, Deus manifesta esse amor para connosco, Ele nos deu Jesus, para que em Jesus nós encontremos a resposta a todas as situações de adversidade na nossa vida, para que nós que cremos nele, tenhamos a vida eterna e essa vida de abundância. Ou seja, se alguma doença nos aflige, se alguma situação de adversidade nos aflige, se algum problema financeiro nos aflige, se algum problema familiar, se algum problema de trabalho, o que quer que seja, se isso nos aflige, então nós cremos nele, nele quem? Em Jesus, Jesus o quê? Que nos foi dado por Deus, para que nós cremos nele, e nele nós recebamos a vida eterna, o suprimento, a abundância, a resposta a todas as situações da nossa vida. Amém. Isto é Natal. É isto que é a demonstração de Deus para connosco, Deus que nos ama, é o Deus que veio para alcançar a nossa vida. Há um tempo atrás, no final do culto, a irmã Isaurinda chegou até mim, ela deu um papelinho, eu gosto muito destes papelinhos, os irmãos já sabem que eu tenho muitos papéis na minha Bíblia, e lá o meu escritório é cheio de papelinhos, e a nossa irmã disse assim, escreveu para mim, quando nós somos sustentados pelo amor de Deus, nós temos a certeza absoluta que não haverá decepção na nossa vida. Uau. E eu guardei este papelinho e disse, uau, isto é mesmo bom. Volte-mei, eu leio, porque eu preciso também de relembrar a mim mesmo, e eu quero relembrar os irmãos que é o amor de Deus que nos sustenta. E quando nós somos sustentados pelo amor de Deus, não haverá decepção na nossa vida. Por vezes os homens podem decepcionar-se uns aos outros, mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, e as mãos de Deus, e agora nós vamos falar das mãos de Jesus, aquelas mãos que foram perfuradas por nós, essas mãos manifestam o grande amor de Deus para connosco, desse Deus que declarou, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se estamos na época do Natal, vamos pensar nisso, vamos refletir nisso, vamos guardar tempo na nossa vida para pensar nisso. Infelizmente, muitas pessoas gastam o seu tempo nesta ocasião do ano, andando de um lado para o outro, preocupados com prendas, preocupados com uma melhor refeição, eu nem vou criticar isso, nem vou gastar mesmo o meu tempo com isso hoje, até porque, apesar disso não ser a razão do Natal, a troca de prendas, e os irmãos já sabem, já disse isso muita vez, eu vou só repetir, se nós estamos a relembrar o nascimento de Jesus, então Ele é que deve receber as prendas, não são os convidados. Certo? Quando eu faço anos, eu gosto muito dos convidados, mas eu é que gosto de receber as prendas. E eu espero que vocês nunca esqueçam, que é no dia 30 de junho, que eu faço anos, que é para quando fizerem a festinha para mim, trago as prendas a minha, e depois no outro dia vocês troquem entre vocês as prendas também. E alguns agora vão chegar lá a fazer o nosso pastor, ele hoje pirou de vez. Mas, faz favor, pensem, mas não me digam, porque isso é... Bem, então, nesta altura, as pessoas gastam de facto as suas energias com isso. Ontem mesmo eu estava a ouvir um programa na televisão, onde o jornalista estava a entrevistar alguém, e esse alguém disse que nesta altura do ano as pessoas gastam exageradamente esquecendo que a seguir vem o mês de janeiro. Porque gastam tanto, tanto, tanto no mês de dezembro por causa da ocasião das festas, por causa da ocasião do final do ano, que depois esquecem-se que no mês de janeiro há situações que vêm e que eles têm que resolver. Bem, então, nós precisamos é de olhar para Jesus, de ver o que é que Jesus veio fazer, e é interessante nós notarmos que no Natal Deus não está à espera que nós venhamos a Ele para trazer prendas. Deus é que deu a prenda a cada um de nós. O que é que Deus espera de nós? Deus espera que cada um de nós chegue a Ele para colocar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dúvidas, olha, as nossas incapacidades, nós colocamos isso em Deus e nós esperamos em troca aquilo que Ele preparou para nós. Claro que Deus também espera algo mais. Deus não está à espera de nós só problemas e dificuldades. Deus também espera o nosso amor, a nossa adoração, a nossa dedicação. a própria Bíblia nos diz que Deus tem prazer quando nós oramos, Deus tem prazer quando nós buscamos, inclusive diz que Deus anda à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, esta é uma época excelente, todos os dias são, mas esta é uma época excelente para nós chegarmos a Ele e nós podermos abrir o nosso coração e levar bem alto o Seu nome. Jesus é digno de ser exaltado e glorificado. Não apenas porque Ele veio, mas porque Ele veio e Ele cumpriu toda a perfeita vontade de Deus o Pai na sua própria vida e Ele o declarou. Eu não vim para cumprir ou para fazer a minha vontade, mas eu vim para cumprir, para fazer a vontade do Pai que me enviou e quando Ele cumpriu a vontade do Pai que o enviou, Ele pôde declarar alto e bom som, declarando, está consumado. E quando Ele declarou, está consumado, Ele entregou a sua vida na mão do Pai. Aleluia! E quando Ele fez isso, Ele ganhou toda a vitória para cada um de nós. Ele não ganhou uma vitória para Ele, Ele ganhou a vitória para cada um de nós. E por isso, nós podemos glorificar e exaltar o Seu nome no dia que se chama hoje. Ele veio para nos tornar felizes. Ele veio para nós sermos pessoas de sucesso, para nós podermos desfrutar de todas as coisas boas que Ele preparou para nós. E se há uma mensagem a mensagem que eu tenho para dar à Igreja do Senhor nesta tarde, aqui neste lugar, e a todos que irão escutar através da internet, a mensagem que eu tenho para vós neste dia é fique na expectativa de uma nova estação. Uma estação de crescimento, uma estação de bênção, uma estação de paz. Ouça, a mensagem que Deus veio trazer é a mensagem que nós temos para dar uns aos outros. Quando Jesus nasceu, a mensagem foi dada, a mensagem foi revelada. Paz na Terra, boa vontade entre os homens, a quem Deus quer bem. Deus quer o bem dos homens. Deus não quer os ódios, Deus não quer as guerras, Deus não quer as invejas, Deus não quer os combates, não. Deus quer o nosso livramento, Deus quer o nosso bem, Deus quer boa vontade entre nós, Deus quer o melhor para a nossa vida. Será que nós podemos declarar Deus quer o melhor para mim? Amém. Então, nesta altura do ano, vamos declarar que Deus quer o Seu favor, a Sua graça, a Sua plenitude, a Sua bênção para a nossa vida. E quando nós podemos viver com isso, então, aquelas preocupações e ansiedades e dificuldades e problemas que alcançam a nossa mente vão ser destruídas, vão ser anulados. Por quê? Porque nós enchemos o nosso coração, ouça bem, enchemos o nosso coração com aquilo que Deus pensa. E vamos encher o nosso coração com o quê? Com a vida de Ele. Ele veio habitar no nosso coração. Diga lá comigo, Jesus habita no meu coração. E quando Jesus vem habitar no meu coração, no vosso coração, no nosso coração, Ele vem habitar com toda a sua plenitude, com toda a sua grandeza. Está escrito que em Cristo Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, a plenitude da divindade habitando corporalmente em Jesus, ou seja, quando Jesus andou neste mundo, habitava nele a plenitude da divindade. Jesus ascendeu aos céus, nós conhecemos isso tudo, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, e agora diz que vive à destra de Deus Pai, intercedente por cada um de nós. Para quê? Para que essa mesma plenitude que vivia nele, quando ele estava aqui neste mundo, viva agora em cada um de nós. Está escrito, porque assim como ele é, somos nós também, aqui neste mundo. Diga lá, como ele é, e ele é assentado à destra de Deus Pai, ele está assentado à destra de Deus Pai, ele vive assentado à destra de Deus Pai, aleluia, para todo o sempre, acima de todo o domínio, todo o principado, toda a putestade, ouça tudo o que se nomeia, não só neste século, como também no século vindouro, e a Bíblia nos diz, assim como ele é, somos nós também, aqui neste mundo. Então, nós queremos que a vida de Jesus, ouça bem, e não é a vida de Jesus antes de morrer, agora nós queremos a vida de Jesus depois de morrer, e depois de ressuscitar. Nós queremos em nós a vida do Cristo exaltado, do Cristo glorificado. Amém? Nós queremos em nós a vida do Cristo glorificado. Aquela vida que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu todas as coisas, foi exaltado, está sentado à destra de Deus Pai, aquela vida da pessoa que recebeu o nome, acima de todos os nomes, e agora essa vida está em nós. Então, essa vida, não é uma vida que vem a gotas, a conta gotas, um bocadinho, mas não, é uma vida que vem em toda a sua plenitude. para nós termos saúde, para nós termos graça, para nós termos autoridade, ouça, para nós termos domínio, para nós termos poder. Esta manhã, quando eu me levantei, houve algo de Deus no meu coração, ouça, foi algo que moveu o meu coração, tive toda a manhã a pensar nisto, toda a manhã a pensar nisto, eu estava a pensar nisto, e a orar, e a buscar a Deus, porque esta semana falei com alguns irmãos, e alguns até estão aqui a ouvir-me hoje, que têm problemas, alguns têm situações financeiras bastante complicadas na sua vida, e nesta manhã, Deus estava, foi como que um ardor no meu homem interior. Acabei por declarar diante de Deus, Deus hoje é o dia de cessar dívidas. É uma certeza aqui no meu coração, que hoje é o dia de nós declararmos, é Natal. Jesus nasceu, Jesus nasceu para acabar com essas dívidas. Sabe uma coisa? Jesus nasceu para acabar com todas essas dívidas. E muitas vezes, quando nós pensamos em dívidas, pensamos só no dinheiro, nas dívidas de dinheiro. Mas sabe, a maior dívida que Jesus veio cancelar, quando nasceu, foi a dívida do pecado, porque Ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer, sabia muito bem, Ele nasceu para morrer. Ele não tinha pecado, Ele nunca pecou, e quando Ele nasceu, Ele jamais poderia morrer, porque o salário do pecado é morte. Mas Jesus, porque nunca pecou, nunca poderia morrer. Mas a Bíblia nos diz que Ele nasceu para morrer. E isso parece um contrassenso, uma contradição, mas Ele nasceu para morrer, porque Jesus sabia que quando nasceu, Ele ia assumir o meu pecado, o seu pecado, a minha dívida, a vossa dívida, então Ele nasceu para morrer. E quando Ele nasceu, Ele assumiu essa responsabilidade, eu vou pagar a dívida deles. Aleluia! Uau! Uau! E nesta manhã, eu orava a Deus, eu creio profundamente num cancelamento de dívidas, de uma forma sobrenatural, na vida desta comunidade, na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos, na vida dos teus filhos, na vida dos teus conservos, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu falei, creio que a semana passada, duas semanas, eu não sei precisar isso, que quando o profeta estava a cortar o machado, eles estavam a construir um lugar maior, era a escola de profetas, o profeta Eliseu ensinava outros profetas, e eles chegaram, diz que vários chegaram até ele, disseram, vamos construir um lugar maior, este lugar é estreito, nós estamos aqui num lugar apertado, vamos cortar árvores, vamos cortar troncos, e vamos construir um lugar maior. E quando eles foram junto ao rio, eles estavam a cortar troncos, e de repente, um deles, quando estava a cortar o tronco, o ferro do machado, foi para o rio. E o homem diz que gritou, os irmãos podem encontrar isto em 2ª de Reis, no capítulo 6. E o homem gritou, ai, senhor meu, que era emprestado. Eu gosto deste tipo de atitude, sabe? Este é o tipo de atitude que quem tem dívidas, deve ter. Algumas pessoas que têm dívidas e nunca pensaram em pagá-las. Olha, quando eu morrer, ponham lá na minha, mais vale morrer devendo, do que roubando. Siga. É este tipo de... Há pessoas assim, olha o devo, devo olhando, onde é que se... O outro é que fica prejudicado. Não, este não é o tipo de atitude que nós temos que ter. O homem tinha a atitude certa. Ai, senhor! Que não era meu. Era emprestado. Ou seja, a partir deste momento, eu tenho uma dívida. E como é que eu vou pagar essa dívida? Este machado era o melhor machado, era o melhor ferro, afiadinho, a melhor marca. Como é que eu vou fazer para pagar? Sabe? Há dívidas e há financiamentos. E nós precisamos de pôr isto na balança. Um financiamento, por exemplo, é quando alguém vai ao banco e pede um financiamento para comprar uma casa. Então, tem algo que vai cobrir esse financiamento. Se acontece qualquer coisa, olha, entrega a casa, está pago. Os irmãos percebem agora, uma dívida, é algo que a pessoa se mete a fazer e depois não tem capacidade para pagar. Terá que pagar com o esforço do seu trabalho e se alguma coisa corre mal, é um problema. É um problema. Por isso, é muito importante nós termos cuidado na nossa vida cristã. Como cristãos, nós temos que ter cuidado para não nos endividarmos. Pode acontecer que cada um de nós, numa ou noutra ocasião, já se tem endividado. Quem sou eu para estar aqui a lançar, encarar o que quer que seja, mas pode acontecer isso. Pode acontecer que as pessoas tenham dívidas na sua vida por disparatos que cometeram. Mas sabe uma coisa engraçada? É que quando o homem gritou, ele diz, eu não disse, porquê é que tu pediste emprestado? Quem é que te mandou pedir o ferro emprestado? Quem é que te mandou ir lá buscar o machado? Quem é que te mandou vir para aqui trabalhar se tu não tinhas ferramenta para vir trabalhar? Eliseu não se preocupou em acusar o homem. Não se preocupou em vasculhar a vida do homem. Eliseu preocupou-se em resolver o problema do homem. onde caiu? E cortou um pedaço de madeira e atirou. E quando atirou o pedaço de madeira diz que o ferro flutuou. Diga lá comigo, o ferro flutuou. E sabe o que é que Eliseu disse? Vai lá buscar. Deixe-me fazer uma pergunta aos irmãos. Quem põe um ferro a flutuar não pode pôr o ferro a vir até à pessoa? Diga, fala comigo. Pode, não pode? É. Mas sabe, aquele pedacinho de madeira representa a cruz. O ferro flutuou e agora o profeta diz, vai lá buscar. Quando Jesus veio, ele não veio para nos condenar. Ele não veio para lançar em rosto. Ele não veio dizer que a situação que nós estamos a viver na nossa vida foi por causa dos disparates que nós cometemos. Ele não veio para dizer que as dívidas que temos ou não temos, não sei se temos ou não temos, alguns eu sei que têm porque falaram comigo, portanto isto não é Espírito Santo de orelha, eu sei, e também não estou a dizer nada que seja ofensivo, mas é só para dizer que neste dia aquilo que eu creio é que o Senhor Santo Espírito e a presença de Deus está aqui nesta tarde para trazer livramento à vossa vida. Isso é bem. Por maior que tenha sido o disparate ou não disparate as circunstâncias ou não circunstâncias que tenha levado o irmão a esse ponto nesta tarde o Senhor Santo Espírito não está aqui para acusar, o Senhor Santo Espírito está a dizer vem a mim. O profeta disse vai lá e ele foi lá e quando ele foi lá agarrou-no o machado e ele pôde entregar o machado a quem de direito nesta tarde vem até Jesus e Jesus diz o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. A mensagem dele continua a ser a mesma vindo a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus não disse eu farei um interrogatório eu tentarei saber porque é que vocês fizeram isso Jesus não vai estar aqui nesta tarde a perguntar porque é que tu fizeste olha tu fizeste isto mas eu falei-te eu avisei-te eu adumestei tantos mas todos os homens Jesus não vai estar com esse tipo de conversa porque Jesus apenas quer o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus conhece a sua vida Jesus conhece a minha vida Jesus conhece a nossa vida. Os irmãos sabem uma coisa interessante quando nós olhamos para as escrituras a primeira pergunta que nós encontramos na Bíblia foi esta onde estás? Deus a perguntar para Adão onde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia mas Deus queria que Adão reconhecesse que tinha falhado e que agora estava longe da presença de Deus onde estás? Era necessário Adão reconhecer isso era necessário Adão falar isso mas sabem qual é a primeira pergunta no Novo Testamento? No Novo Testamento a primeira pergunta foi quando os sábios chegaram à presença de Herodes e disseram onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Uau! Aquele que veio para buscar e salvar o que estava perdido aonde é que Ele está aquele que veio para trazer alívio aonde é que está aquele que veio para trazer salvação aonde é que está aquele que veio para trazer restauração livramento cura salvação ao que estava caído ao que estava perdido ao que estava longe de Deus onde está aquele que veio para trazer o homem e colocar de novo o homem na presença de Deus onde é que Ele está? Nesta tarde quando Deus vem à sua presença Deus não vem para dizer tu fizeste e vais pagar por causa disso não Deus não vai lançar em rosto ouça ouça com ouvidos de ouvir Deus não vai lançar em rosto nesta tarde Ele diz vem a mim tu que estás cansado e oprimido e eu te alivierei e aprende de mim é o que Deus diz aprende de mim para quê? para não voltar a fazer as mesmas coisas aprende de mim que sou manso que sou humilde toma sobre ti o meu jugo é um jugo suave não é pesado não é uma carga pesada para a tua vida vem a mim que eu vou aliviar-te quando nós aprendemos isso meus irmãos nós vamos aprender a viver em paz vamos chegar a Ele vamos descansar nele vamos confiar na obra que Ele consumou lá no Calvário ouça bem vamos confiar na obra que Ele consumou lá no Calvário vamos apresentar a Ele as nossas incapacidades vamos agradecer a Ele o facto de Ele ter vindo de Ele ter vivido de Ele ter morrido e de Ele ter ressuscitado e de hoje estar assentado à destra de Deus Pai porque isso é garantia de que Ele pode cumprir na nossa vida de uma forma individual tudo aquilo que Ele prometeu fazer em relação a cada um de nós Ele não falha Deus não falhou com aqueles homens lá no passado que nós falamos nós falamos tanto das histórias dos homens da Bíblia é tempo de nós começarmos a acrescentar os capítulos da nossa vida a Bíblia eu volto a repetir nós falamos da cura dos cegos nós falamos da cura dos leprosos nós falamos da cura da mulher com fluxo de sangue nós falamos da cura daqueles homens é tempo de nós começarmos a acrescentar à Bíblia a cura dos cancerosos a cura dos 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 do coacida da cura de sei lá mais o que arranjem-me lá doenças que eu não penso nelas por isso nem sei o nome delas a cura de não sei mais quantas é tempo de nós acrescentarmos isso à Bíblia amém tempo de vida tempo de saúde tempo de restauração é tempo de nós acrescentarmos à Bíblia o livramento dos demónios sabe uma coisa todos nós ouça todos nós na nossa vida devíamos ter isso aquele que crê em mim sabe qual é o primeiro sinal expulsar a demónios é o primeiro sinal de crer em Deus é como de aprender o abecedário na escola o que crê em mim expulsa demónios e olha em vez de começar a expulsar na vida dos outros começa a repreendê-los na sua própria vida oh quando o diabo começa a cheirar em a sua cabeça começa a dizer oh bicho sai daqui sai daqui que a minha cabeça não é lugar para a dúvida a minha cabeça não é lugar para a incredulidade a minha cabeça é lugar para pôr nela aquilo que está no meu coração porque a palavra está primeiro no coração e depois enche a cabeça alô a bíblia nos diz que os céus pertencem ao Senhor mas ele fez a terra para o homem eu volto a repetir os céus pertencem ao Senhor mas ele fez a terra para o homem então se é assim se os céus pertencem a Deus e Deus fez a terra para o homem quando Deus fez a terra para o homem preparou a terra para que o homem possa desfrutar nela de todas as coisas boas que Deus preparou é como um casal quando está eu lembro-me quando nós estávamos à espera da Raquel nós a minha mulher mas eu também o quarto que nós preparámos a caminha que nós preparámos roupas e eu lembro eu estava à espera de um rapaz eu que só queria coisas azuis e depois sai aquela beldade mas irmãos expectativas porque os casais marido e a mulher quando estão à espera do bebê preparam tudo é roupinha é o berço é alcovo é mais aquilo é tudo é assim ou não é? não é assim ainda nos dias de hoje eu vejo quando as minhas filhas estavam depois à espera agora dos netos eu vi a mesma atitude o mesmo comportamento é isso que eu vejo em cada pai em cada mãe nos dias de hoje quando Deus planeou criar o homem Deus preparou o lugar para o homem primeiro ouviu bem? quando Deus preparou o homem quando Deus criou o homem e o homem nasceu de Deus já Deus tinha preparado o lugar para colocar o homem o lugar onde a sua presença era notória o lugar onde a sua presença era real por isso é que Deus chamou ao lugar onde colocou o homem Éden diga lá comigo Éden lugar da manistação diga fala ousadamente lugar da manistação e da presença de Deus o Éden é muito mais do que um lugar geográfico ouça bem ouça e guarde isso bem no seu coração Éden é muito mais do que um lugar geográfico Deus colocou o homem naquele lugar e disse agora cresce, multiplica-te e enche a terra alô? ou seja enche a terra com a minha presença enche a terra com a minha glória enche a terra com a minha virtude amém e em toda a terra tem comunhão comigo e Deus disse agora comes de tudo tens tudo aqui dominas sobretudo então Deus preparou na terra o lugar próprio para nós dominarmos sobretudo incluindo as dívidas e quando Jesus veio a primeira coisa que ele fez foi pagar a dívida diga lá comigo do nosso pecado e a dívida do nosso pecado inclui o pecado inclui a doença inclui problemas emocionais espirituais financeiros qualquer sorte de problema a dívida do nosso pecado inclui tudo isso porque é por causa do nosso pecado que as dívidas surgiram porque se não houvesse pecado não havia dívidas sabia disso diga lá sem pecado não há dívida sabe porquê? porque era tudo nosso grande descoberta e só na universidade é que se aprendem os irmãos percebem e Jesus pagou e agora ele o senhor dos senhores está aqui pronto a ajudar a dizer meu filho de uma forma sobrenatural eu te dou sabedoria eu trago discernimento para a tua vida mas vem a mim vem a mim deixa de fazer o teu jeito deixa de andar a lutar deixa de pensar o que é que é o teu esforço deixa de pensar o que é a tua capacidade vem a mim vem a mim e nesta manhã Deus falou ao meu coração que hoje é dia dá para o ponto final nessa dívida hoje é dia hoje é dia hoje é dia aleluia e quando nós vimos a ele eu vou concluir com isto quando nós vimos a ele a tempestade desaparece e a paz vem ali estava Jesus e disse vamos passar para o outro lado e quando eles estavam no meio veio uma grande tempestade e toda a gente estava ansiosa toda a gente estava aflita toda a gente estava angustiada e eles esqueceram-se que Jesus tinha vindo para que houvesse o que? paz na terra paz na terra foi a mensagem quando ele veio não foi? não foi a mensagem que os anjos deram? paz na terra boa vontade entre os homens boa harmonia entre os homens alegria entre os homens bom relacionamento entre os homens alô? esta foi a mensagem não foi? e a mensagem não é só para se relembrar uma vez por ano é para relembrar todos os dias dê lá um toquezinho irmão que está só lhe diga olha que eu penso que o pastor está a falar para ti agora é para relembrar todos os dias é para ter paz entre os homens boa vontade boa harmonia bom relacionamento entre os homens todos os dias por quê? porque Deus quer o bem dos homens então eles estavam felizes lá está os seus esforços deixe de fazer as coisas baseado nas suas capacidades e no seu esforço enquanto eles andavam atarefados Jesus dormia porque ele sabia para o que tinha vindo ele tinha paz e ele dormia no meio da dificuldade mestre, mestre nós estamos a aparecer mestre, mestre ele levantou-se ordenou ao vento ordenou ao mar fez a bonança e quando chegou ao outro lado diz que veio um homem completamente endemoniado que havia nos sepulcros lá no lugar dos mortos e o homem vinha e Jesus a uma hora disse saia de terra e o homem ficou completamente liberto completamente liberto eu sei que não há ninguém aqui nesta tarde que vive entre os mortos mas é provável que haja pessoas aqui nesta tarde que já desejaram a morte para não viver as situações que às vezes atravessam na vida saiba isto no meio da tempestade Jesus ordena o vento Jesus ordena a tempestade Jesus ordena o mar e diz aquieta-te aquieta-te e a uma ordem só a uma ordem só a situação na sua vida hoje muda 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 por isso eu quero encorajar esta igreja nesta época a verdadeiramente crer no seu coração o que é que é Natal? é deixar que Jesus nasce e que Jesus viva no seu coração e possa declarar declarar diariamente aquilo que Jesus já efetuou para si no dia de hoje Deus colocou no meu coração Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos ele guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma uau que refrigério é nós podemos estar na sua presença ele refrigera a minha alma ele traz descanso a minha alma ele traz bênção a minha alma ele traz conforto a minha alma porque é a área da nossa alma que fica agitada quando vem os problemas e as lutas e as dificuldades ele refrigera a minha alma e sabe como é que ele refrigera? por amor do seu nome do seu nome e o seu nome é acima de todo o nome o seu nome não é perturbado o seu nome não fica manchado é por amor do seu nome e ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte eu não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos eu gosto muito desta preparas uma mesa perante mim a mesa que tu preparas perante mim tem todas as iguarias e o meu inimigo roia as unhas até o sabugo até fazer sangue não precisa não precisa de manicure porque o rei em tantas unhas ficam sem unhas sabe porque Deus prepara uma mesa para nós onde há paz onde há alegria onde há conforto onde há suprimentos onde há bênção onde há toda a sorte de provisão onde há saúde onde há riqueza onde há sabedoria onde está a sua presença sabe eu vou dizer-vos onde ele colocou o cordeiro a mesa que ele preparou para nós na presença dos nossos inimigos sabe o que é que Deus colocou lá o cordeiro aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou antes o entregou por todos nós como? é que não nos dará também com ele todas as coisas aleluia aleluia natal é sabermos que com Jesus Deus nos deu todas as coisas todas as coisas isso é bem todas as coisas preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos aleluia eu vou habitar na tua casa para sempre para sempre para sempre e certamente que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida nesta tarde será que nós podemos declarar isto no nosso coração? será que nós podemos querer isto no nosso coração? e se estamos ansiosos estamos inquietos estamos perturbados não receba mais culpa não receba mais condenação ai pastor mas eu fiz isto errado acabo com isso hoje fez errado o senhor da restauração chegou à sua vida e ele vem não é para condenar ele vem não é para criticar ele vem não é para açoitar ele vem para trazer livramentos ele vem para trazer restauração ele vem para acelerar o processo de colocar todas as coisas em ordem na sua vida por quê? porque ele o ama Deus amou o mundo de tal maneira e Deus amou será que pode pôr lá o seu nome? diga lá Deus amou? coloque lá o seu nome eu vou pôr o meu Deus amou o Paulo? de tal maneira para que eu que creio nele não pareça mas tenha a vida eterna vida eterna isso é vida eterna é vida plena como o salmista diz passaram carros passaram cavalos passamos pela água passamos pelo fogo mas tu senhor nos introduziste numa terra de abundância nós estamos em Cristo Jesus Cristo Jesus está em nós nós estamos na terra da abundância na terra da provisão e na terra do suprimento isto é Natal não apenas em dezembro mas a cada dia do ano e para todos sempre e quem crie diz comigo amém eu recebo isso na minha vida amém amém amém